Em sessão do Tribunal Pleno realizado através de videoconferência, os conselheiros julgaram regular uma tomada de contas especial. O processo foi instaurado para apurar irregularidades no termo de convênio firmado entre a Prefeitura de Itapurá e a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Cidadania. O termo de convênio, no valor de aproximadamente R$ 600 mil, tinha como objeto a aquisição de equipamentos, materiais de consumo e prestação de serviços de pessoa jurídica para o Centro Integrado de Educação e Promoção Social do município. A vigência do contrato era de três meses. Por não apresentar a prestação de contas, a tomada de contas especial foi instaurada para identificar os responsáveis e quantificar o dano. A equipe técnica do TCE elaborou o relatório conclusivo, informando que houve aplicação dos recursos em desacordo com o plano de trabalho, porém, sem desvio ou prejuízo aos cofres públicos. O relator do processo, o conselheiro Isaías Lopes da Cunha, acompanhou o entendimento do Ministério Público de Contas e retirou a multa aplicada pelo atraso no envio da prestação de contas do termo de convênio. Diante das razões explicitadas no meu voto integral, especialmente que demonstram que as provas documentais presentes nos autos são aptos a atestar que os recursos financeiros repassados foram efetivamente aplicados na execução do objeto pactuado. Acolho parecer ministerial. Eu voto no sentido de julgar regular a presente tomada de contas especial referente ao termo de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e a Prefeitura Municipal de Itapurá, no valor de R$ 598.373,18. Obrigado, senhor.